Música Grandes empresas poderão destinar o material reciclável para associações e cooperativas de catadores. Esse foi um dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A proposta dos deputados Carlos Mink e Fred Pacheco determina que essas cooperativas sejam formadas por pessoas físicas de baixa renda e que tenham a coleta de materiais recicláveis como principal atividade econômica. Um ponto que gerou discussão durante a audiência foi o valor econômico de alguns materiais, como, por exemplo, os que seriam descartados pela Petrobras. Mas, de acordo com o deputado Carlos Mink, essa já foi uma preocupação pensada na elaboração da proposta e que a ideia é fortalecer as cooperativas e ampliar a coleta seletiva no Estado. Tivemos o cuidado de excetuar desse valor que será destinado às cooperativas os materiais de grande volume e grande valor. Por exemplo, os dutos da Petrobras têm que trocar. Eles têm um grande valor comercial e geralmente é comprado por siderúrgicas, como a Gerdau e outras, mas esse não é o objeto. Então, o próprio projeto nosso exclui dessa obrigação de destinar esses resíduos recicláveis às cooperativas, exclui os materiais de grande valor da indústria do petróleo e gás, etc. Então, já tivemos essa preocupação. Essa nossa lei, que hoje teve um parecer pela constitucionalidade e vai agora a plenário e as outras comissões, ela vai ampliar a coleta seletiva, facilitar a vida das cooperativas e criar mais emprego e renda para centenas e centenas de cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis. Outro projeto aprovado pela comissão foi o do deputado Rodrigo Amorim, que dá o nome de policiais civis, militares e bombeiros militares mortos em serviço às escolas cívico-militares da rede pública estadual. Todos sabem que no meu mandato, em prol daquilo que eu acredito, das bandeiras que apregou, é a defesa incondicional da adoção do modelo cívico-militar nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. E a partir do momento que a gente já tem essas escolas em funcionamento, considero que nada mais justo que o nome em homenagem a essas escolas seja em razão da pauta, que são os policiais, são os nossos heróis, bombeiros, policiais militares, os policiais civis, aqueles agentes da segurança pública, policiais penais, agentes do Degase, que foram em óbito no combate que a gente vive no Rio de Janeiro. Durante as duas reuniões desta quarta-feira, a CCJ aprovou 71 propostas sobre datas comemorativas. A comissão também apresentou um balanço trimestral que mostra que já foram analisados mais de 3 mil projetos pelos parlamentares esse ano. De acordo com o presidente Rodrigo Amorim, essa celeridade tem gerado maior eficiência legislativa e garantido o melhor andamento dos projetos na casa. Apresentamos números recordes. Estão tramitando na casa atualmente 3.395 projetos. Já foram distribuídos mais de 700 projetos, sendo 600 já julgados aqui na CCJ. Ou seja, o que a gente vem falando desde o início é a valorização do trabalho das comissões. Uma vez que os projetos têm ido ao plenário, já com o amplo discussão sobre a constitucionalidade, sobre a forma dos projetos, eles já vão saneados para as comissões temáticas. A discussão de mérito é feita nas comissões temáticas e posteriormente no plenário, quando ele recebe as emendas e as emendas são discutidas e o mérito da questão é discutido. A discussão de mérito é feita nas comissões temáticas e posteriormente no plenário,